Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre esses dois produtos da Acrilex a goma laca indiana e a goma laca purificada qual a diferença, porque o seu uso e tudo que se refere a isso então assista a todos os detalhes mas antes que eu comece, quero fazer um pedido para vocês estamos rumo aos nossos 100 mil inscritos por enquanto atingimos aí os 60 mil inscritos mas com a ajuda de vocês a gente chega a esse nosso objetivo é uma maneira de você dizer para a gente que gosta do nosso conteúdo então se você ainda não está inscrito, se inscreva no canal e é importante já deixar o sininho acionado porque sempre você vai ser avisado quando a gente coloca conteúdo novo e também quero convidar você a me acompanhar no Instagram com conteúdos diários me siga no Instagram, arroba Yolane Caron e agora vamos falar sobre esses dois produtos, vamos lá? muitas pessoas têm dúvidas sobre esses dois produtos aqui que é a goma laca indiana da Acrilex e goma laca purificada da Acrilex como usar uma, como usar outra, qual é a diferença, por que existe dois tipos de goma laca essas que são mais amareladinhas e hoje nós vamos mostrar para vocês direitinho sobre cada um desses dois produtos assim vocês têm a possibilidade de fazer as suas escolhas com mais segurança na verdade esses dois produtos aqui eles servem para ser utilizado como impermeabilizante ou seladora de materiais porosos e aí você pode usar tanto na madeira quanto na cerâmica e também no gesso e em outros materiais também então agora você já sabe da aplicação esses dois produtos servem para todos esses tipos de materiais dessas superfícies ele é um produto à base de álcool, os dois são à base de álcool e eles são solúveis em álcool, em solvete e também em tiner solúvel como Yolane? você pode diluir, fluir nesses tipos de produtos no álcool, solvente ou tiner se você precisar e também fazer a limpeza nesses produtos também e uma coisa importante para vocês saberem a goma laca indiana ele é uma resina natural natural porque ele vem de um inseto, de um besouro onde eles aproveitam e aí fazem a composição então ele é uma resina natural a goma laca indiana deixa um aspecto mais amarelado essa é uma característica a goma laca purificada ela tem as mesmas aplicações do que a goma laca indiana mas ela apresenta uma tonalidade um pouco mais clara porque ela passa por um processo de purificação a gente observa isso na sua aplicação e agora é a hora que eu vou mostrar para vocês essa diferença é aplicando, vocês percebendo e vendo visualmente vamos lá? então aqui eu tenho duas peças iguais de gesso vocês já sabem que a aplicação em todos aqueles materiais que eu mostrei para vocês eu vou fazer a aplicação no gesso porque visivelmente ela fica melhor para vocês verem essa diferença vou também colocar num potinho, num recipiente cada um desses dois produtos a goma laca indiana e também a purificada então essa aqui é a indiana veja que ela tem um tom mais forte, mais amarelado eu costumo botar no recipiente porque ela é um produto à base de álcool e aí se a gente fica usando no potinho com ele aberto acaba evaporando rapidamente e aqui a purificada a purificada como eu já falei ela é um tom mais claro do que a indiana visivelmente vocês já podem verificar porque por aquilo que eu já falei ela passa por um processo de purificação mas assim, elas são produtos diferentes vem da mesma resina e sofre um processo diferente mas agora a gente vai ver a diferença na sua aplicação então vamos lá aqui eu tenho um pincel e vamos começar pela goma laca indiana ela é bem fluida como eu falei, ela é o impermeabilizante ou uma seladora muitas pessoas também usam ela por ser uma seladora passada depois de uma pintura para proteger ela é bem fluida, bem líquida ela vai absorver muito rapidamente aqui nesse gesso na madeira é a mesma coisa e na cerâmica é a mesma coisa ela vai absorver porém ela deixa esse aspecto amarelado e aqui a gente não pode poupar a gente tem que passar generosamente a gente observa isso nessa parte de cima onde ela já está quase secando e ela já absorveu rapidamente então o que eu ensino? para que você não poupe despeje generosamente deposite generosamente sem ficar esticando porque aí ela já absorve de uma quantidade para que realmente ela faça esse processo de impermeabilização e selagem de maneira que ela fique mais protegida impermeabilizada e selada então nada de poupar aplique generosamente veja aqui eu falando você já observa que ela secou bastante agora é aguardar secar embora essa secagem esteja ao toque seca é importante o tempo de curagem eu uso esse produto quando eu vou pintar uma peça um dia antes até 24 horas para ela ter todo o processo de curagem curagem diferente de secagem agora vamos aplicar aqui a goma laca purificada vamos ver essa diferença essa diferença que a gente vê visualmente aqui na aplicação a gente vê mais ainda então vamos lá então aqui também eu pego um pincel limpo e vou depositar também generosamente veja a diferença quando eu faço a aplicação aqui ó praticamente eu não consigo enxergar a diferença do produto com o gesso também de forma generosa aqui veja a aplicação nessa parte eu já apliquei e nessa parte ainda falta aplicar visualmente eu não consigo muito determinar essa diferença então quando a gente faz a aplicação da goma laca purificada purificada ela fica quase na sua tonalidade da superfície ou seja do gesso da cerâmica da madeira ela vai deixar a originalidade da superfície e isso às vezes é bom para determinadas técnicas determinadas coloração assim como a goma laca indiana essa purificada é o mesmo produto temos que aguardar a secagem a curagem total embora aqui ao toque ela segue rapidamente é importante esperar de um dia para o outro para que esse processo de impermeabilização e selagem seja feita de uma forma com mais qualidade mas agora você consegue observar a diferença gritante na sua coloração então muitas vezes a gente quer aqui trabalhar com uma cor mais clara ou branco e aí você pode usar a purificada em vez de usar a indiana mas o mais importante é que você viu a diferença dos dois produtos embora a sua composição seja a mesma são produtos diferentes formas diferentes e visualmente você acompanhou aqui no vídeo muito bem agora quero saber de você se você usa um produto desses ou um ou outro se sabia da existência de um ou outro produto deixa aqui embaixo nos comentários para a gente acompanhar se esse conteúdo atingiu você não se esqueça de se inscrever no canal porque estamos rumo aos 100 mil inscritos eu te aguardo no nosso próximo vídeo tchau tchau tchau